Então, pessoal, é um momento importante aqui na FIENG, no CIDINFO, para a gente fazer a apresentação da nossa missão do Web Summit de Portugal. Quem já esteve sabe da importância dela para a inovação, para o crescimento. Eu até brinco que Portugal é uma das grandes capitais brasileiras, então a gente tem que estar lá mesmo, não tem como, é a nossa porta para a Europa. Então, independente de ser o CIDINFO, o importante é que o mundo chama pelo Brasil, principalmente Minas Gerais, e os empresários que já perceberam isso já estão lá. Então, eu estou chamando aqueles que ou estão a caminho ou ainda não pensaram em estar, venham para a nossa missão, participem conosco, entendam o que é, se preparem, se não para essa, para alguma próxima ação, mas entendam o que é pavimentar esse caminho dentro da... E a gente não está falando só de vendas, pessoal. Não é só abrir ou não um ponto avançado. É muito mais do que isso. É entender, participar do que é trabalhar globalmente. Porque se a gente não vai lá, pode ter certeza que eles vêm aqui. Então, a gente tem que estar no mínimo sabendo com quem a gente está competindo. Então, a gente tem que estar no mínimo sabendo com quem a gente está competindo.